Mão vai na cabeça Nossa, tra, 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 tra Pera, pera Nossa, agora o jogo começou Tá nervosa? Ah, mas tudo tem volta, relaxa A gente leva na esportiva, mais um dia Agora é tudo da ciência, né? Vai ter retorno Vai Nossa, Vitória, você tá bem, Vitória A Vitória tá bom Fica triste, não Nossa, essa bomba parece que tá muito cheia Muito cheia Ai, meu Deus do céu Nossa, eu tô muito cheia Não, peraí, vamos chamar a tortada Oh, meu Deus, ajuda aí É isso aí Tchau Tchau Tchau